Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, na sequência do episódio passado, né, isso aqui é uma parte do jogo aqui que é gostosa de jogar, né, porque é no início do jogo, mas ao mesmo tempo, quando a gente põe as coisas para serem feitas, elas são feitas, né, ao contrário lá do comecinho do jogo, que tudo é muito demorado, porque as peças de construção são um inferno, seria interessante se o tutorial aqui, se ele desse mais peças de construção 1, né, do que os outros itens separados, madeira, essas coisas, cobre e tal, eu não vejo tanta necessidade, seria mais legal se ele desse mais peças de construção 1, mas de qualquer forma, vamos lá, né, para dar aquele grande boom mesmo agora aqui, na parte do, dos caminhões aqui, a gente precisa chegar até essa pesquisa aqui que vem depois das peças de construção 3, ó, que é aqui, ó, os grandes veículos, certo? Para chegar nisso aqui, eu preciso das peças de construção 3, eu não preciso de mais uma pesquisa, né, eu só preciso aqui do aço e das peças de construção 3, que eu já tenho meio que a BP pronta, já para começar essa produção aqui. Eu coloquei na sequência aqui, depois da logística avançada dos veículos, eu coloquei o stacker aqui, ó, porque eu não tinha visto, mas ele está aqui, ó, o stacker, ele deveria ser o que está pesquisando agora, mas está pesquisando fundição de aço, não sei porquê. Espera aí, então, é, o stacker é o próximo, o stacker é o novo, é aquele lá que dropa os itens direto no chão, tá? Deixa ele fazer o aço, é, apesar que eu tenho 5 laboratórios, né, então está bem rápido. E aí depois ele vai fazer os demais aqui que tem para ser feito, desalinização por enquanto não estou muito preocupado, nem com o queimador, eu ainda preciso encontrar a semente de... De trigo, né, preciso encontrar a semente de trigo, então vamos embora. Cadê? Vamos lá, próxima visualização, aqui eu não posso passar, aqui eu não posso passar, seria... Aqui. Não, pode ser... É, aqui eu não posso passar, seria... Tem esses 3 aqui, ó, 4, na verdade, aqui também, ó. Vamos lá, vamos no mais longe. Explorar. Beleza? Aqui eu estou colocando o excedente do quartzo, mas, pelo visto, vai ter que dar uma mudadinha nessa BP aqui, né? Vai ter que dar uma mudadinha nela e colocar mais um cara desse aqui, talvez? Se eu colocar mais um cara desse aqui, mais um armazenador, mas aí ele tem que ficar aqui. Dessa forma. E aí o que sai daqui... É, apesar que ele não entraria, porque... Mas aí ele só entraria também se tivesse espaço aqui, né? Esse buffer aqui que não deveria existir. Mas a ideia seria mais ou menos essa aqui, ó. Porra, não consegue plugar daqui aqui, bicho? É sério? Pera aí, se eu puxar daqui até aqui... Aí, ele consegue sim, pô. E daqui até aqui. Que loucura. Certo? E aqui eu colocaria... Putz, não dá, porque são duas... Estou viajando aqui, ó. São dois... São duas camadas aqui. O quartzo em quartzo triturado e depois o quartzo triturado em areia. Mano, deixa pra lá. Esquece. Esquece aqui. Esquece. Ih, meu navio tomou outro couro lá. Tá difícil, hein? Tá difícil de passar. Deixa aqui dessa forma, pra ir colocando o quartzo aqui. E eu vou fazer o seguinte, então. Ah, terminou. Verdade. Terminou aqui a pesquisa avançada. E aí eu posso começar a fazer isso aqui agora, ó. Eu posso fazer isso aqui agora. Cadê minha torre daqui, ó? Essa torre aqui, eu quero que ela importe aqui. Pra esse cara aqui. Certo? E quando não tiver o que fazer, ela não vai pra lugar nenhum. Então eu vou tirar aqui dois caminhões daqui. Vou deixar só dois aqui. E agora uma escavadeira só. Certo? E ela só vai importar pra cá. E a rota de exportação, eu queria jogar no stacker a rota de importação. Eu acho que dá, tá? Eu vou esperar terminar a pesquisa da fundição de aço e depois o stacker. E a gente já vai descobrir isso aqui já em primeira mão. Porque eu também não faço ideia. Mas eu acredito que dá pra importar direto pro stacker. Se não der pra importar direto pro stacker, a gente coloca um armazenador a granel atrás do stacker. E aí dá. Aí eu tenho certeza que dá. Certo? Porque aí eu vou pôr uma rota de exportação direta. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Uma rota de importação daqui pra cá. Na verdade... É, pode ser. Daqui pra cá. Porque aí eles só vão trazer pra cá agora o material. Lá no cobre também. E aí eu preciso começar a dar uns lugares pra despejar o excedente. E é isso que eu tô falando a respeito do stacker, tá? Cadê você? É que aqui eu não fiz, né? Eu não fiz armazenador de cobre aqui. Nesse aqui. Mas ele tá com três caminhões. Eu vou fazer o seguinte, então. Vou colocar um armazenador aqui. Ó, já fez a pesquisa do aço, ó. Que aí já libera a peça de construção três. Vou colocar ele aqui por enquanto. Não tem problema. Pode construir. Aqui vai ser minério de cobre. Importação e exportação desligado. Beleza. E aí a rota dele vai ser de importação somente pra cá. Ó, ó, ó. Onde o cara tá indo? Por que que ele tá indo até lá, ó? Ah, tava indo abastecer. Que susto. Mas ele tava com cobre, né? Ele podia já ter deixado lá. E agora ele vai voltar, vai pôr o cobre. Depois vai sobrar um de terra. E ele vai vir até aqui pra despejar. Tá? Liberando a logística avançada. É isso que a gente vai combater agora. A partir de agora isso vai ser combatido. Deixa só liberar o stacker que eu vou ver como ele funciona exatamente. Mas na minha cabeça ele funciona exatamente da maneira como eu falei agora. E aqui, esse cara aqui não plantou, mano. Ó, tá tudo parado aqui. Inclusive eu parei de pegar madeira. Porque, mano, sei lá. Deixa eu tirar aqui. Pra ele voltar a trabalhar de novo. Aí, vai trabalhar de novo, meu filho. Porque o seu amigo aqui não quer saber de nada. Aí, ó. Ele tá dentro da área, tá designado, tá tudo certinho. Não sei se falta alguma coisa. Sei lá. Tá dando trabalhadores insuficientes. Será que minha BP do aço cabe aqui? Mas ela poderia ficar aqui também sem problemas, ó. Aqui, aqui eu tenho planos depois. Por onde eu poderia descer pra próxima camada. Ó, tem uma descida por aqui. Não, aí eu vou ficar em cima do carvão. Aqui. Mano, o meio aqui não tem nada. O ferro e o cobre. Esse meio aqui não tem absolutamente nada que me atrapalhe pra uma descida. Se eu fosse descer. Utilizando já a ferramenta aqui de nivelamento aqui. Se eu pegar, talvez, daqui de cima pra descer em linha reta, eu cortaria toda a parte de baixo ali, né? E não tem ponte no jogo. Deixa eu cancelar esse pedaço aqui. Quanto eu preciso pra subir aqui? É menos oito aqui a altura? É menos oito. Pra começar... Pra morrer exatamente aqui, ó. Qual que seria a altura? Não, eu tô indo pra... É menos oitenta. Menos oito. É menos oitenta. Aí vai subindo. Vai até o... Menos quarenta e oito. Nossa senhora. Menos dezesseis. Que dá lá embaixo ainda. Pra morrer aqui no... Quatro seria aqui, ó. A rampa teria que sair daqui. Ó que loucura. A rampa teria que sair daqui pra morrer lá embaixo lá, ó. No menos oitenta. Não dá não. Muita coisa. Tira. Só foi um teste. Só foi um teste. Onde eu posso despejar esse excedente que tá rolando? Ah, já fez a pesquisa do stacker. Beleza. Tá. Deixa eu só colocar na velocidade um pouco mais baixa aqui. Que agora a gente vai ver coisa nova. E eu quero... Prestar um pouco mais de atenção. Qual que é a minha ideia aqui? É a seguinte. É... Deixa eu ver onde é que ele entrou aqui. Aqui, ó. Ele entra aqui na parte de transportes. É baratinho. Dez peças de construção dois e dez de borracha. Deixa eu ver o que que esse cara faz. Tá. Eu posso colocar ele nesta posição aqui. 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 Dá pra pôr ele aqui, ó. Posso pôr ele nessa posição. Ele não tem rota de importação, pelo visto. Deixa eu construir. Entrega rápida. Pode construir. Deixa eu ver como é que funciona aqui. Nele entra tudo que é a granel, ó. Certo. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Rota de exportação. Não dá. Tá. Já era esperado. Mas eu posso colocar um armazenamento aqui. A granel. Mandar construir. E colocar a rota de exportação exclusivamente para cá. Então quando... E o problema disso é que eles vão jogar carvão aqui? Não, né? Vão. Vão jogar carvão aqui. E aí ele vai ficar marcado com o item que tá aqui. Eu teria que fazer diferente. Eu tenho que tirar ele daqui. E eu tenho que marcar os outros itens que vão ser encontrados aqui. Que seria rocha, né? E... Rocha e terra, basicamente, né? Fora os itens que são utilizáveis. É rocha e terra. Os demais que acabam sendo descartados. Daria pra fazer assim, então. Um. Dois. Liga daqui pra cá. Daqui pra cá. Esse aqui. Rocha. E esse aqui. Terra. Será que é uma possibilidade? Vamos testar. E aí as rotas de exportação. Ali do ladinho. Coisa linda. Pra este. E pra este. Ou eu posso colocar rotas de importação também, né? Não faz sentido eu colocar. Não é exportação. As importação é mais pro combustível. Não, não é isso não. Pode tirar esses dois aqui. É importação. Tá aqui, ó. É aqui, ó. Pra onde eles podem levar o material. Quando encontrar, aí ele vai ser descartado aqui, ó. Vamos ver se ele vai encontrar um pouquinho de terra aqui. Que a gente já... Já vê como é que funciona. Tá, vamos acelerar. Deixa eu ver se vai funcionar. Tô com duas escavadeiras aqui. Essa aqui tá parada por quê? Alô? Aí, anda. Aqui. Beleza, vamos ver. Terra e carvão. Ó. Vai despejar o carvão. Certo. Voltou. Ah, garoto. Muito bom. Mano, muito bom. Isso aqui é uma mão na roda inacreditável isso aqui. Pra agilizar o processo de escavação de alguma coisa. Né? Aqui no início do jogo a gente tem vários motivos pra fazer rampas com lixo, com coisas que tão sobrando. Né? Normal. Mas, mano, no late game isso aqui vai facilitar muito. Olha lá, ó. Aqui, ó. Ele não vai mais até lá do outro lado pra despejar a terra. Antigamente, pra você fazer esse tipo de coisa, o que você tinha que fazer? Você tinha que colocar mais uma torre. Né? Tinha que colocar mais uma torre de controle de mineração. E aí, dentro da área dessa torre de mineração, você tinha que colocar o que você queria despejar. E aí, você tinha que falar pra essa torre aqui que ela só podia despejar nessa aqui os detritos que ela... Ah, não era pra construir, não, pô. Droga. Você tinha que colocar nessa torre aqui o que você queria que ela quisesse que despejasse aqui. E ainda tinha que marcar a área de despejo. Tinha que pôr uma área de despejo assim, que ela poderia encher rapidamente. Aí você tinha que marcar de novo. Olha aqui, ó. A altura que eu tenho aqui agora pra despejar material. Mano, é outro nível. Talvez eles descartem o material automático aqui, viu? Deixa eu ver se tem rota de importação direto pro stacker. Acho que não. Não. Não tem. Ó, não dá. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Por que que eu coloquei dois aqui? Porque depois que ele marca um objeto, ele não desmarca mais, né? Pode ver que ele tá vazio agora, mas ele continua marcado ali pra terra. E aí agora, esses caminhões aqui, eles só operam aqui dentro, ó. Só operam dentro dessa pequena área aqui. E aí eu posso simplesmente copiar isso aqui e passar pros outros locais, ó. Posso copiar isso aqui. E aí, apesar que se eu copiar, tem um problema, né? Ele vai copiar com essas configurações aqui, ó. Ele vai vir com essas configurações dessa torre aqui. E aí eu teria que mudar depois de copiar. Então vamos lá. Esse aqui. Aí eu posso, por exemplo... Aqui os caminhões não vão alcançar, né? Aqui eu já tô usando... Ó, vamos fazer outro teste aqui, ó. Seria aqui minha ideia. Aqui assim. Nesse ponto. Constrói. Certo? Aí ele deve tá marcado lá pra vir trazer pra cá também agora. Seria essa torre aqui. Ah lá, ele fica marcado mesmo. Então, peraí. Deixa eu só desmarcar este e este. Certinho. Mano, isso aqui vai dar outra vida pro jogo, hein? É... Rotas de exportação. Seria pra este e este. Muito bom. Vamos lá. Perdi aqui. Agora eu vou vir pra cá. O trigo eu acho que encontra antes do primeiro... Do primeiro combate, né? Como é que tá meu petróleo que eu tô aqui brincando? Tá... 49%. Ok. Então aqui nós já temos onde despejar também, ó. Olha, ele tá vindo trazer aqui, ó. Terra e rocha, ó. Despejou a rocha. E a terra? Por que que ele não despejou aqui? Ah... Tá de sacanagem, pô? Tava aqui, pô. Não entendi por que que ele foi pra lá. Aqui, ó. Ele tá indo levar um de terra pra lá. Talvez porque ele já tava atribuído, né? Antes de eu construir. Pode ser isso. Pode ser isso. Mas a rocha, ele soltou lá. Aí despejou. Tá indo aonde agora? Entendi. É porque não tinha nada atribuído ainda pra esse aqui, ó. Eles tão vindo trazer... É esse aqui, ó. Tá, vamos lá. Vamos copiar aqui de novo. Gostei muito do stacker, mano. Muito. Pra mim, essa aqui é a melhor estrutura do update até agora. E aí, aqui... Se eu fizer uma rampa aqui, eu já ganho acesso pra essa área de baixo aqui, né? Cheio de árvores aqui, ó. Esse stacker pode ficar mais ou menos aqui. Lembrando que eu posso colocar isso aqui também lá no mar, tá? Dá pra pôr no mar lá também, sem problemas. Construir ele. Deixa eu tirar as atribuições que ele tem. Acho que dá pra tirar direto nele aqui, né? Dá, dá pra tirar direto nele. Só apertar o botão direito que tira. Certo? E essa torre aqui agora, ela tem... Mais duas rotas de atribuição, que é aqui e aqui. Então, encontrou rocha, encontrou terra. Joga aqui. Aí, ó. Agora eu tenho minhas três minerações... Já muito mais eficientes por causa disso aqui. Porque aí eles não precisam se deslocar até aqui. Aqui, por enquanto, tá jogando só o lixo, então, né? Tá sendo jogado aqui. Baseado nessas informações... Vamos fazer uma gracinha aqui? Cadê o stacker? Deixa eu fazer uma gracinha aqui. Tá. Vamos ver... Aqui... Se eu colocar esse cara... Em algum ponto, mais ou menos aqui... Ele aceita lixo, né? Aceita resíduos. E eu pegar uma esterona... A granel... Que, infelizmente, ainda não tem. Coloca aqui... E pluga aqui... E daqui... Pluga aqui. Ó, sacanagem, né? Tamanho dessa curva, bicho. Parece que cada vez fica mais... Mais difícil... Plugar os negócios. Aí, obrigado. Isso aqui não existe. Constrói aqui. E constrói aqui. Vamos... Vamos salvar o planeta. Aqui não vai me atrapalhar, não, né? Jogar... Não, não vai. E aí eu desligo... Aqui... Vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira aqui. Pronto. Aí eu já tiro completamente agora a rota de exportação de lixo. Né? Já é um caminhão a menos que precisa vir até aqui. Vamos acelerar pra ver se... Olha, a gente tomei outro couro lá. E agora o resíduo vai saindo conforme vai aparecendo e já vai sendo despejado lá. Porque aqui é meio fundinho, né? Olha a altura que é aqui, ó. Aqui já tem quatro de altura, eu acho. Vamos ver. Vamos ver. Coisa linda. Despejando. Ele gasta eletricidade, gasta 40 kW, tá? Eu preciso aumentar a minha malha energética aqui. Porque já tá arregando, né? Deixa eu copiar... Este cara aqui. E cola aqui. E aqui, cola aqui. Né? Eu já tô chegando no limite já de geradores, né? Tô com cinco. Mais três geradores já é demais, já. Fazer mais um... Trazer mais gente pra base, porque já tô negativo ali em número de trabalhadores. Certinho. Eu vou tirar árvores daqui desse lado. Peraí, deixa eu cancelar aqui a retirada de árvores desse lado aqui. E vou começar a tirar um pouco de lá as árvores. Eu tô pensando em colocar minha BP de aço mais ou menos aqui, ó. Aqui nesse pedaço. Os caminhões tudo parados, ó. Com peças de construção dentro. É, tá tendo esse problema mesmo, hein? Quando é peça de construção. E eu tenho armazenamento pra elas. Né? Ah, mas a rota de importação... Entendi. Não, tá ligado, pô. Tá desligada a rota de importação. Por isso que eles não tem pra onde levar. Nos dois, ó. E aqui tá cheio, né? No caso, esse aqui tá cheio. Ah, então é isso. Eles levavam pro... Pro cais, né? Eles não tão mais levando. Pro estaleiro. Eles levavam pra cá, ó. Inclusive tem 40 ali. Perdi de novo. Agora vamos pra cá. Gostei muito do stacker, hein? Gostei muitíssimo. Aqui eles já tão usando, já. Ó aqui, ó. Olha a agilidade que dá pro sistema, ó. E nem precisa da... É, precisa da logística avançada, sim. De qualquer maneira, precisa da logística avançada. Porque, de qualquer forma, você precisa avisar pra essa torre aqui, né? Aonde ela vai despejar as coisas que ela encontrar. Fazendo isso aqui, eu creio que eu já vou fazer uma rampa meio que automática, viu? Só que ela vai ser... É... Vai ser íngreme demais, né? Pra passar com os caminhões. Porque agora os detritos, eles se acomodam diferente, né? Eles se acomodam... É... Pros oito lados, né? Eles não se acomodam mais pra quatro lados. Isso a gente vai ver durante a gameplay. Não tem o que fazer. Vamos lá. E agora, eu quero fazer aço. Já pra gente ir pra pés de construção 3? Será que vale a pena? Acho que sim, né? Porque com as peças de construção 3, a coisa já muda de figura. Vamos lá. Vamos ligar o farol. Certo? As peças de construção 3 te levam até o late game, né? Sem pesquisa. Vamos lá. Nossa, pesquisou muito rápido. Tomei outro couro lá. Então, eu já tenho stacker, tá? Tá. Aí, peças de construção 3. E... Grandes veículos. Já dá pra ir direto pra cá, gente. Já dá pra ir direto pra cá. Porque o que que eu precisaria aqui? Eu precisaria de vidro, né? A fundição de vidro tá lá na frente junto com a estrutura... Com o misturador industrial. Que ele mudou a... É o mesmo ainda, né? Ele é o mesmo misturador industrial ainda, mas ele mudou o... A textura dele foi mudada, né? Ele foi refeito. Ah, não. Eu preciso do... Laboratório... Laboratório 3. Pra ir pra isso aí. Então, aqui pra trás agora, eu preciso pesquisar tudo. Energia pro assentamento. Cadê? Armazenadores 2 aqui, ó. Armazenadores 2, tal. Mas até aqui eu consigo pesquisar tudo, ó. Até aqui dá pra pesquisar tudinho. Ó, a parte da energia. Aí... Aqui, ó. O gerador grande... A... A diesel. Mas eu quero a recuperação da água, certo? Armazenadores... Opa, depósito... Aqui as armas do navio. Aqui é tudo, tá? Daqui pra frente aqui é tudo. E aí eu só preciso de vidro, né? Vidro e aço? Vidro e aço. É isso mesmo. O aço eu posso produzir. O vidro eu posso comprar. Peraí que eu tô apertando o botão errado toda hora. É aqui, ó. Voltar. Falta esse lugar pra explorar, ó. Aqui, ó. Eu troco por... É verdade. E aí, tá vendo? A peça de construção 3, eu troco por vidro. É isso mesmo. E aí eu já pulo direto pros caminhões melhores, porque aí dá um respiro gigantesco na base. Exatamente isso. Deixa eu fazer mais algumas armazenagens aqui pra madeira. Dessa forma. Eu poderia colocar tudo uma atrás da outra, que eu acho que é melhor, né? E aí já vai... Já enche tudo. Não precisa colocar assim, ó. Dessa forma. Pode trazer madeira pra cá. Aumenta. E paga. Certo? Pra eu poder limpar a área ali onde eu vou fazer minha BP de aço. Enquanto eles vão limpando ali, né? Eu preciso fazer algumas alterações, eu acho, na minha BP de aço. Deixa eu só ver aqui. Vamos encontrar ela aqui, que ela... Consegui explorar alguma coisa lá? Não, tá explorando agora. Vamos ver. Ah, não tem jeito. Agora eu preciso das armas pra passar daqui e pegar o trigo. É isso mesmo. Então, agora eu estou cercado, né? Estou cercado de fato, mas não me impede de trocar peças de construção 3 por vidro. Nós vamos caminhar nessa direção agora. Deixa eu só ver aqui minha BPzinha de aço. Tô gostando, hein, mano? Desse update tá ficando... Ficou muito legal. Tô me divertindo mais ainda. Essa aqui é minha BP básica de aço, ó. Deixa eu só ver aqui. Na verdade, não preciso mudar ela. É que, assim, ela tem um pequeno exagero, que é no fato de eu usar dois separadores de ar quando eu só preciso de um. Porque aqui vai 18 em cada fornalha. Eu até tenho como, por exemplo, eu acho que tirar uma dessa aqui. Aqui não tá colado. Eu posso passar daqui pra cá. Tira aqui. Aqui eu consigo fazer isso. Se eu pegar o duto aqui e conectar aqui e depois conectar daqui pra cá, assim, aí fica mais barato. Não fica simétrico, mas fica mais barato. Certo? Aí eu não preciso construir isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. E isso aqui. O resto eu vou precisar de tudo. Né? Daria até pra colocar esse cara aqui no meio. Ó, vamos ver se ele cabe aqui. É o pior que ele cabe exatamente no meio, ele cabe. Tira isso aqui. E aí... Eu consigo sair daqui? Não, tem que pôr um pra trás ainda. Peraí, ele não sai. Peraí, ele sai sim, pô. Ah, ele sai, mas ele não passa, né? É muito alto aqui as coisas, ó. Mas por aqui ele deveria passar. Se eu puxar ele dois pra trás... Eu tenho que inverter ele, então. Inverter. Aí eu saio aqui com três de altura pra cá. E aí eu vou vindo aqui, ó. Vou apertar o R aqui só pra ele não entrar no lugar errado, né? Ó, ele até passa por cima aqui. Ah, ele fez ali a curvinha automática, ó. Por cima, gostei, gostei. E aí ele tem que entrar aqui, ó. Peraí, vem até aqui. Daqui ele entra aqui. E daqui... E ele entra... Nossa, pluguei no lugar nada a ver. É aqui, ó. Já tava no lugar certo, já. Ó, tá vendo? Ele não vai me deixar plugar aqui, ó. Nessa altura, a não ser que eu puxe daqui de trás. Aí, ó. Isso aqui sai. Certinho. E aí o nitrogênio... É que se eu fosse pelo outro lado... De qualquer maneira, eu tenho que trazer o nitrogênio pra cá. Ou só... Despejar, né? É que esse nitrogênio aqui, depois eu vou acabar usando ele pra... Pra fazer o tanque de nitrogênio com aço. Que ele já vai sair daqui direto, ó. Pra poder ir pra pesquisa, pra próxima pesquisa. Então vamos fazer o seguinte? Põe uma chaminé aqui só pra... Botar o troço pra funcionar. Acho que é assim, ó. Acho que é assim. Aí eu tiro esse nitrogênio daqui. Sai você, sai você, sai você. Pronto, o resto tá tudo certo, já. Acredito que o resto tá tudo certo, já. Deixa eu ver aqui o que o meu navio encontrou lá. Encontrou. Foi peia, né? Foi. Tô cercado. Será que cabe aqui? Se couber, eu já faço ali mesmo, tá? E aí eu já aumento a extração do ferro ali. É, ela cabe. Mas eu queria pôr mais pra cá, ó. Se eu pôr aqui... Mano, quem põe aqui, põe aqui, ó. Deixa eu só... Cancelar isso aqui. E tira daqui a árvore. Deixa eu só tirar essa árvore aqui. Ó, tirou as árvores já. Agora eu copio aqui. E colo aqui assim, coladinha. Aqui, ó. Pimba. Certo? Essa aqui sai fora. Ela fica mais enxuta. Eles vão conseguir alcançar aqui e vão. E se pá, eu trago até essa água aqui, ó. Já aqui pra encher esses armazenadores. Eu tenho dinheiro pra pagar, mas eu não tenho peças. Voltou só um pouquinho de peças, mas vai bufferizar rapidinho ali, certo? Eu preciso de mais um trator aqui, mano. Mais um trator aqui. E mais dois caminhões agora. Certinho. Energia. Arregou. Caramba, eu tô gastando muita energia, mano. 4 megawatts. Pô, mais um. Daqui a pouco eu tô do outro lado da tela. Põe aqui. Paga. Aí. Paga aqui. Paga aqui. Eu já tenho o duto 2 já. Ó, porque depois... Eu faço isso aqui, ó. Removo essa entrada de água aqui. Desconstrução rápida. Aí eu puxo ela com 3 de altura pra cá. Ó, aí consigo passar ela pela lateralzinha sem problemas. Não sei se depois isso vai me atrapalhar pra dar upgrade na fazenda. Mas até lá, tem a coisa mais importante pra me preocupar. Vem por aqui. Aqui ela vem por aqui. Chega até aqui. E encosta lá embaixo. E aqui eu consigo puxar daqui pra cá. Ela deu a volta por cima aqui da hora. Muito bom esse tubo vertical. Olha isso. Que legal. Muito bem feito, mano. Você tá maluco? E aqui... Certinho, né? Aqui é importação. E aqui eles vão pegando quando precisar. Não tem problema. É só desligar a importação. Tá todos desligados já. Ah, olha aí. Eles mudaram. Eles mudaram. Quando tem um armazenador já grudado no outro, ele desliga os dois, ó. Já fica desligado automático. Aí o último lá, a exportação tá ligada e a importação tá ligada. E aqui o primeiro, ó, a importação tá ligada e a exportação tá desligada. Já tá automático. Eu comentei isso na série anterior. Só faltou eu tirar a pausa desses aqui, né? Porque senão eles não vão construir nunca aqui. Opa! E colocar de volta aqui a água aqui. Peraí, Marcelo. Não faça isso. Esse aqui dá pra pagar já, né? Hum, pior que não dá. Liberam umas pecinhas de construção aí pra mim, pô. Só duas. Aí, obrigado. Eu preciso que a água volte pra cá, ó. Certo? Aí, provavelmente... Não, então, eu acho que essas duas bombas aqui dão conta, tranquilo. É só eu conectar esse aqui, ó. Aqui em cima. Eu não sei por que ele não faz a plugada direita. Ah, é porque vem de baixo. É por isso que ele não tá fazendo a plugada aqui. Tá, vou construir assim. São quantas peças aqui? Quatro. Aí, pronto. É, mas o duto já não dá conta, né? O duto aqui já não dá conta. Esse duto aqui, eu já preciso aprimorar ele já. Entrega rápida. Já tenho as peças? Já entrega, já. É, esse aqui agora ele leva duzentão de água. Até aqui. Aí, daqui eu dou um upgrade nele de novo. Entrega rápida. Aí, daqui pra frente... Acho que daqui pra frente não precisa, né? É, porque aqui não vai ficar cheio o tempo todo esses aqui, ó. Só pra manter esses aqui cheios. Porque consome pouco. Consome seis de água só. É só pra não ficar sem água mesmo. Ah, faltou esse cara aqui, ó. Entrega rápida. Aí, aqui... Falta o oxigênio agora. Então, eu preciso que isso aqui seja construído com mais prioridade. Certo? E isso aqui seja construído com mais prioridade. Pra já começar a chegar o oxigênio lá. E o resto eles vão no automático. Beleza. Uma pequena mudança aí na BP de... Pra deixar ela um pouquinho mais barata aqui pro early game. Né? Essa aqui sai fora. Isso já vai me dar direito agora? A produção de... A produção de peça de construção 3, mano. Já tô nela, já. Moradia insuficiente. Ih, esqueci de desligar o farol. Uf, caramba. Mas também só fiquei com 19 trabalhadores, né? Acho que dá até pra colocar mais um... É, agora não tem jeito, gente. Agora eu preciso fazer a manutenção. Já passou já do limite, já. Eu tô consumindo atualmente 226, né? E eu produzo 210. Ou eu faço mais um desse aqui só pra manter o negócio funcionando. Né? No normal. Ou então eu faço minha BPzinha. Já pra esquecer completamente da manutenção por um bom tempo. Minhas árvores aqui não tão sendo cortadas. Limpar essa área aqui, ó. Certo? Desliguei o farol por enquanto? Eu vou desligar ele por enquanto? Eu preciso agora deixar estabilizar a coisa, né? Ah, fazer a pesquisa do combate. E o lixo. Ó, já tá fazendo um montinho aqui, ó. Será que isso aqui vai zoar meu estaleiro? É se caso zoar, tá? Não precisa se preocupar muito não. Porque aparece uma opção pra você limpar a área do estaleiro pagando o unit. Vai ter essa opção caso aconteça. Mas já tá fazendo um montinho aqui, ó. Dentro da terra. Mano, tá muito bonito, hein? Tá muito bonito. Bem legal. Eu acho que a altura vai acabar batendo pra cá. Acho que eu vou ter que acabar puxando esse cara um pouco mais pra cá. Já deveria fazer agora, na verdade, né? Mas tudo bem. Deixa rolar. Manutenção insuficiente. Tem que soltar a pausa disso aqui, Marcelo. Senão não vai construir nunca. Ó, então. O probleminha que eu tive com o quartzo de travar os caminhões aqui. É... Pelo visto, não tem muito quartzo não aqui na... Na superfície, tá? Isso aqui é quartzo, ó. Dá pra ver, ó. A textura, ó. Bem diferente. Do que a rocha normal. Então isso aqui, praticamente, é tudo quartzo, ó. Então aqui é um amálgama aqui de quartzo, é... Areia e... Como é que é o nome desse aqui? Calcário. Né? Olha lá, ó. Interessante. Mas pelo visto, não tem muito não, tá? Porque o que eu tirei até agora de quartzo foi isso aqui. 55. Eu tô esperando só terminar aqui o que tem pra construir aqui. Pra eu fazer mais um depósito de manutenção. Deixa eu só finalizar aqui. Ó, já começou a produzir aço já. Bom, galera, é isso, ó. Tenho agora, né? Produção de aço. Coisa linda. Coisa maravilhosa. Eu posso até aprimorar já. E não seria uma má ideia. Começar a aprimorar os meus buffers. Que eu tenho peça de construção 2 sobrando. Pelo menos a do aço aqui eu já vou deixar aprimorada já. Certo? Aí com o aço em mãos, eu já posso liberar aqui. Né? Mas como tá dando uma regada ali no meu... Na minha manutenção. Eu estava pensando seriamente em já fazer o meu depósito de manutenção. Por enquanto poderia ser aqui, ó. Eu não vejo nenhum problema não. Mas é como eu sempre digo, né? Eu me reservo ao direito de mudar de opinião a qualquer tempo. Vou pôr aqui, eu acho. Pôr aqui, ó. Pôr aqui. Isso aí até era no meio aqui, né? Porque o cobre vem de lá. A borracha... A borracha e o cobre vem... É, de qualquer maneira aqui vai estar perto da borracha e do cobre. Vamos liberar isso aqui, certo? E pagar o que der pra pagar. Vai detonar as peças de construção 2 agora. Beleza. Né? Isso aqui é caro em termos de trabalhadores. Né? Então eu só preciso, por enquanto, de manter uma funcionando. Certo? Só uma funcionando já é o suficiente. Foi... Caiu pra 1% a manutenção porque eu criei um buffer aqui, tá? Não esqueçam disso. Foi criado um buffer aqui. E agora o meu buffer é de 12.150, tá? Porque o buffer continua contando com essas aqui pausadas. Só deixar eles construírem aqui o tempo pra construir. Ah, eles já construíram o 2 já, ó. Porque eu já liberei. Então já é o grande já esse buffer aqui. Só as fábricas aqui que ainda não tá fazendo. Mas ele já tá produzindo ali manutenção, ó. Que é o que eu preciso. E aí já vai começar a subir, ó. 7%, ó. Porque só uma dessa aqui produz 480 de manutenção. E tá resolvido o problema da manutenção. Aí rapidinho. Né? Essa aqui morre. Poderia... Eu vou só remover o impulso dela. Não vou nem tirar ela daqui. Eu poderia tirar também. Vou tirar. Vou tirar porque lá vai ser tudo... Automático. Aqui é tudo automático. Só encher os buffers que tá resolvido. Ó, borracha, ferro, cobre, ferro. Eu preciso muito deixar que esses buffers encham antes de eu tentar fazer qualquer coisa. Tá imprescindível que eu deixe esses buffers encherem. Porque aí o meu próximo passo aqui, sem sombra de dúvida, né? Mesmo antes de começar a fazer as peças de construção, seria já partir pra produção do meu petróleo. Né? Porque aqui, ó. Já estamos falando já de 38% da reserva de petróleo disponível aqui. Né? Eu acho que é mais fácil ir pra plataforma de petróleo do que ir atrás desse petróleo aqui, ó. Eu acho que esse petróleo aqui é uma pegadinha desse mapa. Tá? Você pode até discordar de mim. Mas eu acredito fielmente que esse petróleo aqui é uma pegadinha desse mapa. Porque é tão difícil chegar nesse cara aqui. Né? Eu posso fazer uma rampinha aqui, ó. Eu passo por essas árvores aqui e tal. Vou até lá. E aí eu precisaria colocar umas bombas aqui e trazer um cano até aqui, ó. Porque não faria sentido nenhum fazer produção aqui. Né? Eu teria que trazer esse duto, na verdade, né? Até essa outra produção aqui, ó. Eu acho que é uma pegadinha desse mapa. Tá? Eu acho que não vale a pena. Acho que é melhor já ir direto pra plataforma de petróleo mesmo. Tudo bem que ali você pode extrair. Né? Não tô falando que não é pra extrair. Tô falando que depender daquilo ali nesse mapa, eu acredito que seja uma pegadinha. Eita, aqui ele colocou... Hum, não, mano. Aí zoou o esquema, pô. Tá como aqui a fábrica 3 já, ó. Peraí, vou ter que tirar. Cancela. Cancela. Por isso que não tá trazendo nada pra cá, pô. Eu já tenho a montadora 2 disponível. Mas eu não tenho peça de construção 3. Então, por enquanto, eu tenho que pôr só a montadora elétrica mesmo. Aqui, ó. Uma. Essa aqui produz... Pode pagar. Essa aqui produz eletrônicos. Certo? Aí vou... Deixa eu colocar todas logo de uma vez. E eu vou mudando as receitas. Aqui. 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 E aqui. Tá certo isso aqui? Tá certo, né? Tá, tá certo. Libera a pausa. Aí eletrônico aqui. Aí aqui também eletrônico. Nem me toquei. Eletrônico aqui também. E aqui peças... Partes mecânicas. Copia e cola. E aqui também. Certo? E tá faltando trabalhador. Claro, né? É claro. Eu acredito que eu já precise de mais uma fazendinha irrigada. Colocar mais um aqui. Solta a pausa. Prioridade máxima aqui nessa construção. Eu poderia pausar todas as entregas e deixar só esse aqui, ó. Não preciso que todos os buffers enchem. Vou pausar isso aqui tudo, ó. Vou pausar isso aqui tudo. Esse aqui mantém, né? Que esse aqui leva pra cá, ó. E esse aqui também mantém. Então, pausa isso aqui. É, por enquanto é isso, ó. Produção de eletrônico. Produção de partes mecânicas. E entrega os dois aqui direto. E só fica um funcionando por enquanto. É o suficiente pra mim. Não preciso que todos estejam cheios, não. Ó, saiu aqui meu outro... Minha outra habitação. Vou soltar aqui de novo pra trazer mais gente. Certo? E provavelmente eu precise de mais uma fazendinha irrigada. Né? Ao que tudo indica, eu precisarei. E ela vai ficar por aqui mesmo também, viu? Onde ela caberia aqui nessa brincadeira. É que não dá porque o terreno é muito desnivelado, né? Olha, ela até suporta um pouco de desnivelamento, ó. Dá até pra ver a quantidade de quadrados que ela suporta de desnivelamento, ó. Dois, quatro, seis ela suporta. Interessante essa informaçãozinha aqui. Bom, essa área de aterro aqui que eu falei que eu ia parar agora, eu já posso parar ela completamente ou não? O que é que tá despejando aqui? Ah, eu também posso pôr o excedente do despejo. Aí de qualquer maneira vai ficar longe pra todos, né? Porque tem excedente também aqui, ó. Nessas extrações aqui também tem excedente. De terra e pedra. Na verdade eu não vou nem ligar o farol. Vou deixar crescer de maneira orgânica agora. Vou pular, senão eu preciso de pelo menos um pouco, porque na hora que eu fizer a fábrica de... A produção de petróleo, o negócio vai ficar feio. O negócio vai pegar pesado. A quantidade de veículos que eu tenho aqui atualmente é suficiente. Bom, é isso, galera. Se eu for iniciar qualquer outra coisa aqui, eu vou demorar muito e aí eu não consigo parar. Aí o episódio fica gigante, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar remover um pouco mais essas árvores aqui, porque no próximo episódio já entramos aí no... No petrolhão, né? Já o famoso petrolão. Vamos entrar no petrolão no próximo episódio. Trazer lá da plataforma. Preciso de muita gente. A manutenção já vai ser garantida, né? Porque aumenta muito o consumo de manutenção. E aí eu já iria provavelmente pra melhorar os assentamentos. Porque aqui agora pra eu mexer nesses assentamentos aqui... Até dá pra pôr mais um ou dois aqui, mas eu não quero tirar completamente essa área aqui, não. E aí vai ficar mais tranquilo pra gente o assentamento 2. E aí eu posso fornecer eletricidade pra ele também. E já vai me dar um boost no unit, que eu vou começar a apagar a plataforma. Certo? Mas tá bom. O combustível tá ok? Tá tranquilo? Eu adorei, mano. Adorei esse negócio aqui. Isso aqui, mano, é muito bom. Isso aqui é outro nível. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.